Pessoal, nós estamos numa reunião aqui para combinar como que será a ação contra a privatização da CEMIG nesses últimos dias. Vocês estão sabendo, o governo golpista do Temer quer vender as usinas da CEMIG, que significa 50% da geração de energia. Ora, isso pode levar a colapso à empresa e aumentar muito a conta de luz. Então, nós estamos aqui numa reunião da Frente Mineira em defesa da CEMIG. Representantes do MAB, do próprio Cinde Eletro, da CEMIG, do MST. Então, companheirada, nós temos amanhã, lá em Miranda, na usina de Miranda, com a presença do governador Pimentel, da Assembleia Legislativa, Câmara Federal e os movimentos sociais e empresariais também, um grande ato para barrar essa privatização. Não é isso? Vala aqui o Jairo, nosso secretário da CUT e também do Cinde Eletro. É isso aí, Rogério. A gente está aí convocando todos os movimentos sociais, trabalhadores de toda Minas Gerais. Tem gente vindo de todo o Brasil para esse grande ato que nós vamos fazer em Miranda, contra a privatização das usinas da CEMIG, que se vender as usinas da CEMIG, além de trazer um grande prejuízo aqui para o Estado e para a própria empresa, a empresa perde 50% do seu parque gerador, traz também um grande prejuízo para a população mineira, que é o aumento da tarifa de energia. Então nós fomos aí na luta, junto com vários movimentos, levando essa caravana até Miranda, nessa luta contra a privatização colocada aí pelo governo Temer, impondo ao Estado de Minas Gerais perder uma das maiores empresas que tem aqui em Minas Gerais, que é a CEMIG, e perder grandes usinas, como as usinas que estão lá no Triângulo, que são Simão, Miranda, Jaguara e Volta Grande. Estamos na luta convocando o povo mineiro para estar junto com a gente aí. Hoje tem uma audiência pública aqui na Assembleia e amanhã, dia 18, todo mundo na usina de Miranda fazendo um grande ato. É isso aí. A Aline representa o MAB e também a Plataforma Operária Camponesa de Energia. O ato vai ser bonito lá, Aline? O ato já começou, né? Então nós da Plataforma Operária Camponesa estamos fazendo vários seminários e o povo mineiro está animado, vai ter muita mulherada lá, muita juventude. Então daqui de Belo Horizonte já vai estar saindo uma turmona e dos interiores o povo está muito animado. Por quê, gente? Privatizar não é a solução. A gente fala que privatizar não é a solução, precariz o trabalho, do povo tira o pão, o povo não vai aceitar aumento de tarifa de energia. Então agora é o momento de todos os mineiros e mineiras se unirem nessa luta e quem não estava com a mala pronta pode arrumar, tem ônibus saindo das várias regiões de Minas Gerais e do Brasil também, né? Então se tornou não um ato dos mineiros, mas um ato nacional, porque nós somos contra a privatização de todo o setor elétrico no Brasil, que Temer quer fazer em todo o Brasil. E Minas tem uma responsabilidade aí de dar um pontapé e animar todo o povo brasileiro para essa luta contra a privatização do setor elétrico. É isso aí, pessoal. Então em defesa da CEMIG, contra a privatização, todos lá em Miranda amanhã. Sempre na luta. Um grande abraço.